O que é o nome? Eu sou, me chamo Andrea. Eu sou a equipe do Brasil. Eu sou a goleira do time do Brasil. O que pensa do partido de hoje contra o Chile? Acho que a gente jogou um primeiro tempo muito bom, conseguiu aguentar a pressão bem dos chilenas. A gente sabia que era um time superior, mas a gente jogou muito bem. E não conseguimos segurar no segundo tempo. Elas foram superiores, souberam ter mais calma e jogaram melhor que a gente e mereceram melhor. Qual é o objetivo do Brasil no torneio dominicano? Nosso objetivo nesse campeonato é disputar o terceiro lugar. A gente sabe da superioridade do time de Argentina e Chile e chegar cada vez mais próximo do Uruguai. E conquistar um espaço melhor no hockey. A gente cada vez vem melhorando e a gente acha que no futuro, no próximo, a gente quer conquistar cada vez mais medalhas e vitórias. Assim como participar das Olimpíadas que vão ser no Brasil em 2016. Então a gente quer poder representar em casa, assim como as chilenas tiveram o jogo hoje. A gente quer poder representar o Brasil nas Olimpíadas. É um grande sonho nosso levantar a bandeira e representar o esporte e cada vez divulgar mais esse esporte. Você quer deixar um saludo para a sua família, jogadores do Brasil do hockey? Um beijo para todo mundo do Brasil. Continuem torcendo para a gente. Com fé, a gente vai chegar cada vez melhor nos resultados. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau.